Vamos à partida. Foi dada a partida para o 9º bairro do programa. Salcord, Salcord e 2 da manta, tem a primeira colocação. Marles Freedon retomou a segunda, aqui por dentro do Paradise World, se atrasou para a terceira. Mopotismo, pescoço em 4 mil, corpo lá por fora, escape, cruz, correndo a quinta colocação. Elas vão entrar pela grande curva, vão entrar pela grande curva do Santa Monica Stake, diversão de 2019, prova de grupo 2, Santa Anita Park, nono par, os Estados Unidos da América. E na ponte, Salcord mantém 2 e 3, corpo Marles Freedon vai brigando lá por fora, com o Paradise World, aqui por dentro da segunda colocação, mais próximo em 4º, lá por fora, pescoço em Mopotismo, na última colocação, agarrar a cabeça, escape, cruz, vão se aproximando, na curva de chegada, vem de cabeça, torta, Salcord mantém cabeça, pescoço, mil, corpo contorno, na curva de chegada, que entra no peda, na ponte, Salcord, um curva inteiro, Marles Freedon corre na segunda colocação, Mopotismo, com o Joque batendo na canhota, correndo em terceiro, aqui por fora, vai passando pela quarta, escape, cruz, última colocação, nos palmos para trás, úteis avança, Marles Freedon vai dominando, aqui por fora, sem luta, vai levando cabeça, pescoço, mil, coro, Marles Freedon, já não perda, mas é o curto em segundo, Mopotismo, em terceiro, cruz, uma faixa final, a quarta colocação, foi o skip plus, último, para trás, e o desvador de Marles Freedon, tratamento para ele, o Bob Buffett, no dorso, o Drayden Van Dyke, 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 no dorso, criação de Jack Swans, terceiro, já está no inocírculo, Marles Freedon, levando essa prova de criatura por dois, o Santa Monica Stakes, em Santa Anita Parque, Estados Unidos da América, do United States of America, levando aí, essa prova, o Santa Monica Stakes, a Marles Freedon, propriedade, Cícero Farm, L.C., tratamento para Bob Buffett, no dorso, Drayden Van Dyke, tempo, minuto 22, 34, aos 1.400 metros, na areia do Epórdio de Santa Anita Parque, Drayden Van Dyke, levando mais um, um abraço a todos, vai para a pesagem, o joque da Marles Freedon, um abraço a todos, e até a próxima, se Deus quiser, se inscrevam aí no canal, torfinhação, muitas emoções para vocês.